É uma festa já de 38 anos, eu tenho uns 30 que moram na cidade, acho que participei da grande maioria delas e é uma festa bonita. Hoje aqui tem mais de 2 mil participantes, cavaleiros, boiadeiros e a gente vê como é bacana a passagem da tradição. A gente vê as pessoas de mais idade e já trazendo as crianças junto para que elas possam continuar no futuro com essa tradição. Enquanto eu me recebi bem aqui, eu estou em casa, quem se comporta bem em casa sempre é bem recebido pelos pais de volta. O que é gratificante, que eles passam agradecendo o senhor, a dona Terezinha, pelo apoio que vocês sempre deram à festa. Sem dúvida, inclusive eu fui presidente por duas vezes dessa festa, a Terezinha sempre participou também nessa área do bovinocultura, organizando os leilões, organizando essa parte do leilão mesmo e do ranking dos animais que são feitos. Então é um local que a gente se sente absolutamente em casa mesmo.